Foi uma grande decisão e uma grande decisão com jogos muito mais táticos, às vezes, do que técnicos, muito mais nervosos. O primeiro tempo, o Lanús, que é o Aldax argentino elevado à décima potência, mas é mais ou menos isso, o time que sabe trabalhar a bola, toca a bola dele na defesa, até exagera, né, porque assim como o Felipe Alves se acha o Iniesta, né, pra sair jogando na pequena área, o Andrada também, às vezes, sabe que ele, às vezes, se acha o Iniesta com o passe de Mauro Betting. Então, ele deu a única chance do Grêmio no primeiro tempo, foi uma bola que ele resolveu dar, e o Grêmio acabou não aproveitando. De novo, o Groi, fantástico, como havia sido em Guayaquil, foi ontem em duas defesas muito importantes, de uma sensacional ainda na primeira etapa. Veio o segundo tempo, o Renato mexeu, o time melhorou, jogou mais à frente, deu menos espaços ao Tolima... O que é Tolima? Não, não é, não é, não é, não é, não é, não é, tô lendo, tô lendo, tô lendo, tô lendo, tô lendo, tô lendo, do Bairro de Munique, tá na tela, e foi, não atolhei, mas não seria, exatamente, é bom jogador, mas enfim. Aí o Lanús foi pressionado pela equipe do Grêmio, a mãe do Silvio Luiz não tem nada a ver com a história nesse momento, mas pelo vídeo que ele tá passando, exatamente, merece, não tem absolutamente nada a ver com o que tá sendo colocado no vídeo, estão falando do Grêmio, né, enfim. E o Grêmio foi pra cima, tal, e aquelas coisas que acontecem com o Grêmio, e a gente acha até que são coisas que o Grêmio faz propositadamente, que é colocar o Jael, que em 18 jogos não fez um gol sequer pelo Grêmio, a torcida o detesta, pra ser o Jardel falta um R e o D no meio, mas faltam tantas coisas, mas é bom no jogo aéreo, como seria no lance do gol, e colocou de novo um que a gente costuma dizer que é refugio e não é, mas digamos um jogador renegado num grande clube, bom jogador e tático jogador como Cícero, que fez uma temporada muito ruim pelo São Paulo, que também não havia feito gol. Resultado, o Edilson dá um balão pra frente e Jael de cabeça, gol do Cícero. Lembrando muito que o próprio Renato havia cruzado pro César, que também veio do Banco de Reservas fazer o gol do primeiro título em 83. Coisas que acontecem com o Grêmio, mas só essa misca não adianta. O Lanús é mais time hoje que o Grêmio pra jogar esse time de competição. Vai jogar em casa e se acontecer, como disse o Bruno, um resultado normal, 2 a 1 pro Lanús, vai pra mais 30 minutos de prorrogação em Lanús. Ou seja, a ligeira vantagem ainda é da equipe argentina. Tem toda a camisa, tem toda a história, tem mais jogadores desequilibrantes o time do Grêmio. Mas como time, como equipe, como espírito de Libertadores, eu vejo Lanús pau a pau e com possibilidade de jogar 120 minutos, meia hora a mais em casa.